Alô pessoal do Portal Caras, eu estou aqui em Lisboa, Portugal, ao lado da Torre de Belém de onde saíam as caravelas, participei de um primeiro Brasilian Day que aconteceu aqui em Lisboa foi excepcional o evento, muita gente presente, muitos brasileiros, muitos portugueses nos transmitindo muita energia e muita paz acima de tudo e é isso tudo que eu quero passar para vocês aí do Portal Caras, tá? Grande abraço, sucesso sempre, saúde e paz para todos vocês! Valeu!